Seguranças da fazenda do vereador César Trovão vieram nesta manhã de segunda-feira na Delegacia de Polícia registrar um BO sobre um ocorrido ontem à noite na fazenda do vereador. Segundo os seguranças, um policial invadiu a fazenda por volta das dez e meia da noite e não soube explicar o que estaria fazendo no local. Segundo o segurança, ele foi ameaçado, inclusive com arma de fogo, e nesta manhã veio a Delegacia registrar o BO. Ontem, a partir de dez e meia da noite, o Tenente Yuri entrou na fazenda sem determinação, entendeu? Num local que é uma área privada. Trabalho como vigilante lá, à noite, noturno, todos os dias, entendeu? E é o seguinte, a hora de entrar lá é só até sete horas da noite. De sete horas da noite não é permitido entrar mais ninguém. E ontem, por volta de dez e meia, o Tenente Yuri entrou na fazenda, invadindo, foi diretamente ao corredor, que o corredor dá acesso ao quarto do César Truvão, e lá ele botou, aí lá ele urinou na porta do quarto. E eu cheguei para perguntar para ele o que ele estava precisando no momento, e ele já virou para mim com agressividade, já puxando a pistola e botando na minha barriga, e perguntando se eu estava armado naquele momento. E eu dirigi uma palavra para ele, perguntando se no caso, Tenente Yuri, eu tivesse armado nesse momento, ele disse que ia tomar minha arma e ia engolir minha arma. E eu participei para ele, eu digo, Tenente, como você é um tenente da Polícia Militar de Coruatá, uma palavra engolir, para mim, ela significa roubar ou ficar. Você, como policial militar, você tinha que fazer a condução para a delegacia, se tivesse armado, e lá o delegado prendia, entendeu? Quando ele saiu junto com as meninas que estavam no carro dele, e um rapaz chamado Jonathan, entendeu? Ele saiu xingando com a arma todo o tempo impunha na minha direção, entendeu? E eu só virei a frente para ele e dei tchau para ele. Você perguntou o que ele estaria fazendo lá na fazenda por volta de 10 horas da noite? Sim, eu fiz a pergunta para ele, né? Mas só que essa pergunta para ele, ele não me respondeu. Ele só chegou para mim, botou arma na minha barriga e perguntou se eu estava armado, porque ele estava querendo engolir minha arma, se eu tivesse arma. Vou fazer o boletim de ocorrência, porque eu vou encaminhar ao Tenente Major Luiz Augusto, entendeu? O Major, né? Da Delegacia Força Tática, da Polícia Militar, para poder levar esse caso até a promotoria.